Bom dia pessoal, bom dia! Olha só ali o que aconteceu, cara. O cara se perdeu ali, ó. Caiu o caminhão da Coca-Cola lá embaixo, hein. Um alivio ali, hein. Quase chegando aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essas descidas que tem aqui. Serra da Moeda. O cara quer vir tirar aquilo ali dali, hein. O cara quer um precipício ali, rapaz. Difícil, hein. Gostei daquele jacaré lá, do guincho lá. Tá inteirado, assim. Nossa, caralho. Pior que eu tenho uns amigos meus que puxam ali, cara. Eu vim ver se não é algum conhecido, hein. É triste ver isso, viu. Nossa. Bom dia, bom dia, rapaziada. Tá tudo bem com o motor aí? É que tem uns amigos meus que trabalham ali. Achei que fosse algum conhecido meu ali. Ô, graças a Deus. Que bacana. Todo ano, todo ano, pega fogo. Ninguém fala nada. Nesse ano, é muito de mal. Você viu o ministro da... O ministro da Coração? Outra caveira. É aqui, ó. Pode vir. Um monte de cabo de ar, senhor. Três guincho, cara. Sei não, gente. Aí é o urso, hein. É triste ver isso, né. Ó o jacaré que falei aqui pra vocês lá. No guincho. Que bonito, cara. Esse cânio é 111, ó. Tem muita gente que pensa que é... 11, 15. É 111S. Mereci uma rodinha mais bonita ali, né. Ele é top, hein. A interna também não tá lá, essas coisas. Não é bonito, né. Deixa eu ver aí, tem força. Faltou freio, com certeza. Ele veio lá de cima, lá, ó. Deve ter aquecido os freios. Porque não tem marca de freada nenhuma ali, viu. E eu acho que aqui ele... Tentou fazer aqui... Esse retorno... E acabou... Se perdendo na curva ali. Muita sorte. Esse cara são especializados em tirar coisa. Quatro guincho. Que situação, hein. Ainda bem que o cara não se machucou. Ainda bem.